Olá pessoal esse é um vídeo nada programado fora do script não tava nos meus planos fazer esse vídeo mas eu acabei de lavar o meu cabelo com esse kit de shampoo que eu comprei na Shopee que veio naquela caixa que eu abri no vídeo anterior e eu não queria perder essa essa sensação de primeira lavagem eu pensei na por que não fazer um vídeo com as minhas primeiras impressões então acabei de lavar o meu cabelo sair do banho e eu comprei esse kit de shampoo e condicionador na Shopee vou deixar o link deles aqui e esse aqui é o shampoo é da Nato Charme ele é coco reparador cabelos extra secos e quebradiços hidratação potencializada óleo de coco água de coco essência de coco é uma embalagem de 300 ml tanto shampoo quanto o condicionador e ele diz aqui que realiza uma limpeza dos fios e prepara para o recebimento da hidratação possui fórmula duas vezes potencializada com água e óleo de coco foi desenvolvido especialmente para cabelos que sofrem com ressecamento também como sofrimento do efeito armário meu cabelo ele tá ressecado por isso que eu compreendi e e minha impressão bom ele limpa bem o cabelo ele depois que você lava o cabelo que você enxágua o cabelo fica rígido aqui ele diz que é uma hidratação potencializada ele não é o tipo de shampoo que hidrata o cabelo sabe tem shampoo que a gente sente que o shampoo já deixa hidratado ele não e deixa uma sensação de cabelo rígido mesmo bem limpo e eu tô sentindo meu cabelo bem limpo porque eu acabei de fazer exercício físico então eu sou muito e meu cabelo tá limpo tá cheiroso e o condicionador condicionador embalagem igualzinha 300 ml com poder da máscara de hidratação hidratação potencializada a mesma coisa óleo de coco água de coco essência de coco e o que ele diz aqui possui fórmula duas vezes potencializada com água e óleo de coco foi desenvolvido especialmente para cabelos que sofrem com ressecamento e também com sofrimento de efeito armado é tem os benefícios que da hidratação e da nutrição quase igual o shampoo né que diz bom ele ele realmente tem uma hidratação potencializada parece que tá usando uma máscara que não é nenhum condicionador ele tem a consistência bem cremosa bem firme e hidrata e ainda bem que deixa essa sensação de hidratação porque ele vem para balancear o shampoo porque já que o shampoo deixa essa sensação rígida no cabelo ele já vem para repor a maciez para repor a hidratação e deixar o cabelo maleável ó nem passei o pente e o meu cabelo ó sinto uma malemolência uma hidratação no geral gostei muito foi uma uma compra bem feita preço acessível gostei da textura e uma uma curiosidade algo que eu achei diferente apesar deles serem tudo é de coco né eles não tem um aroma cheio de coco eu achei isso bem diferente porque todo produto de coco tem aquele cheiro bem acentuado de coco e eles não tem então para quem não gosta muito de cheiro de coco esse kit aqui é perfeito tem um cheiro bem bem suave muito gostoso de limpeza de refrescância super indico vou deixar o link deles na descrição espero que vocês tenham gostado desse vídeo apareceu aqui de supetão não tô nem penteada não reparem nas minhas olheiras então acho que só por isso eu já mereço o seu like aí não gostar nada para você não ver se não vale mais do que ouro e eu vejo você no próximo vídeo em por favor vai lá